Não, tá começando. Faz aí, Dona, né? Play, play, play. Não é mais foda aqui. Mais luz. Cabelo. Tem que ter mais, Dona. Mais cabelo. Mais cabelo. É, mano, mas tira aqui. Mais cabelo. Ela se aborrece. Vem cá, neném. Ela tá soco. Ela quer mamar. Ela quer mamar, tem. Tá com o rosto?